Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama trazendo mais Ceará pra você. E nesse vídeo vamos saber esta informação. Tá chegando mais um reforço para o ataque do Ceará. É o ponta Varley, porque saiu a informação aqui no UOL, né? De que o Coritiba está acertando o empréstimo de Varley para o Ceará até o final do ano. Vamos saber detalhes dessa informação neste vídeo. Mas antes eu peço a você, meu amigo, alô torcedor do Vozão. Te inscreve no canal, te inscreve no canal, porque aqui no canal Roberto Kodama, você sabe, você sempre tem informações importantes do Ceará pra você. E ontem, né? Sábado, foi confirmado pela repórter Nadia Mauad. Nadia Mauad, que o ponta Varley está de saída do Coritiba para o Ceará. O atleta não teve espaço com o novo treinador e sua ida para o Vozão não foi complicada. Ele ficará pro empréstimo até o final da temporada. E o contrato de Varley com o Coritiba, né? Como vence no final de 2023, então é muito provável que ele não vista mais a camisa alviverde. Varley lidou com uma lesão neste início da temporada, porém mesmo recuperado dessa lesão, o técnico Antônio Oliveira não deu chances pra ele. Logo, o empréstimo para o Ceará ajuda ambos os lados, já que o Ceará também precisa de reforços para o ataque. Pelo Coritiba, o ponta disputou 26 jogos, marcando um gol e dando duas assistências. Ele também somou dois vermelhos na sua passagem aí pelo coxá. E segundo o Transfer Market, o atacante tem 23 anos. Ele nasceu no dia 17 de setembro de 1999, tem 1,72m de altura. Posição principal é de ponta direita, mas posições secundárias ele atua também com lateral direito e meia direita. Ele já atuou no Santa Cruz, começou no Santa Cruz inclusive, no ano de 2019 e 2020 atuou pelo CSA, depois voltou para o Santa Cruz. Em 2020 ainda, ele atuou pelo Botafogo e desde 2021 está no Coritiba. Atual valor de mercado é de 800 mil euros, cerca de 4 milhões de reais pela cotação atual. Nesta temporada, o Ceará já disputa o Campeonato Cearense e também a Copa do Nordeste e também participa da Copa do Brasil e da Série B do Campeonato Brasileiro. O Ceará que venceu ontem o Sampaio Corrêa e ganhou a primeira na Copa do Nordeste. Uma vitória aí que reabilita o Ceará na Copa do Nordeste, depois da surpreendente derrota para o Ferroviário na estreia. Neste sábado, o Vozão bateu o Sampaio Corrêa por 2 a 0 no estádio Presidente Vargas. A vitória do Ceará foi definida com os gols de Jean Carlos aos 36 minutos do primeiro tempo e Guilherme Castilho aos 26 da etapa complementar. Aí, portanto, as informações do Ceará neste domingo para você, torcedor do Vozão. Se gostou do vídeo, dá joinha, dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, meu amigo, alô, torcedor do Ceará. Te inscreve no canal, te inscreve no canal, porque aqui no canal, Roberto Kodama, você tem tudo sobre o Ceará. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus!